O vice-presidente do CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, Severiano Costa Andrade, visitou o TCM de Goiás. Severiano, que é presidente do TCE do Tocantins, foi recebido pelo presidente do TCM e CNPTC, Joaquim de Castro, conselheiros e assessores. Foram discutidas governança e tecnologia para o fortalecimento da fiscalização, controle social e a realidade financeira nos municípios. Severiano defendeu maior presença dos tribunais nas discussões do Congresso Nacional, já que as cortes conhecem as receitas e demandas de perto dos estados e municípios. Os tribunais de contas têm um papel preponderante, porque nós temos a responsabilidade de fiscalizar e, acima de tudo, controlar a aplicação dos recursos públicos nos nossos estados e nos nossos municípios. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.